Desiree brilhará em Titi-Titi. A jovem debutará como modelo ao aparecer na festa da revista Moda Brasil com um vestido do estilista Victor Valentin. A filha de Nicole, impressionará a todos com sua beleza, e também deixará os convidados curiosos, para saber quem é o autor do figurino. A personagem se destacará nos próximos capítulos da reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura, Ari Klenis terá conseguido botar seu plano em prática. O de lançar a carreira do falso costureiro espanhol.